Eu chamo Irene Elizabeth Zingani. Sim. Queria dizer que a partir daquela capacitação que tivemos no PAN foi bom, porque eu sou membro do Conselho Construtivo do Distrito. Sim. Com aquela capacitação foi boa, porque desde que fomos escolhidos, aquilo partiu do bairro, do bairro fomos à localidade, a localidade fomos voltados até para o município. Mas com a capacitação do PAN foi bom, conseguimos ter a visão de saber o que podemos fazer como membro do Conselho Construtivo, porque antes não sabíamos qual era a nossa função. Já sabemos o que é o dobing e a advocacia. Com isso, podemos nos ajudar como membros do Conselho Construtivo.